Música Casados há mais de 30 anos, Edson e Zuleika Mourão transformaram a rotina numa diversão constante. Mas o meu marido é maior que uma companhia. Ele topa tudo. Ela também. Falou isso aí. Cinco minutos, tá que nem um bibelô. Prontinha. Isso aí. Os dois ganharam mais liberdade quando o primeiro filho, Ricardo, se casou. Na sequência, a filha Silmara. Temos a liberdade de sair de manhã, de tarde, de noite, pra qualquer lugar. Eu não tenho que me preocupar com o filho. Só falta agora irem de mochilão. Música Toda vez que viajam e as viagens são frequentes, o melhor para eles é não planejar muito. Caso contrário, não sobra espaço para serem surpreendidos por algumas coisas boas que o destino reserva. Música O casal Mourão é o exemplo de que nem tudo acaba quando os filhos saem de casa. Muito pelo contrário. Para eles, esse é o momento de aproveitar a vida. Nossa, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tá a todo vapor. Então, vamos aproveitar essa frase. Música É o casal fez aí do limão a limonada, né? Esses estão sabendo aproveitar o casamento na melhor idade, né? Enquanto tem muitos reclamando, que já tá muito tempo junto, que nada mais é novidade, que a idade tá chegando. Esses estão como um belo exemplo, né? E se dando bem, né? Música Música